Fala turminha, tudo bem com vocês? Waldson Santana aqui de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu tenho aqui um áudio e a gente vai fazer uma produção bem rapidinha aqui para a gente voltar aqui com nossos vídeos no nosso canal que a galera está pedindo aí nas descrições, nos comentários e a gente está de volta para trazer os nossos vídeos. Fique até o final desse vídeo que no final eu vou dar uma dica bem legal e mostrar para você como é que eu faço as configurações dos meus plugins. Tudo isso direitinho eu vou explicar no final do vídeo, segura aí e vamos aqui comigo nessa produção. Está aqui já o áudio gravado. Atenção garoto! Para você que acompanha já o meu canal ou se você não acompanha o meu canal você fica sabendo agora. Eu já uso aqui, já na gravação, já uso esses plugins aqui. Como você está vendo, tem um plugin vocal raider, esse aqui que vai já fazendo a dinâmica bem bacana. Você percebe aqui que à medida que eu vou falando ele vai modulando aqui como se tivesse um operador aqui modulando para que aconteça a dinâmica dessa maneira aqui. Fica o áudio praticamente no mesmo volume porque ele vai fazendo isso aqui já na minha gravação. Eu tenho também aqui um gatezinho que ele fecha os espaços vazios para a gente não pegar muito ruído. que você percebe nesses espaços em branco aqui que não temos muito ruído. Dá para você perceber por aqui. Está aqui, devido a esse gate, essa configuração. Aqui também já tem um redutor de ruído. Já tiro esses ruídos aqui mais graves. Nessa região aqui, essa parte vermelha é onde ele vai tirar o ruído. que nessa parte aqui, nesses sub-graves aqui, só entra barulho do computador, da ventoinha do computador, do ar-condicionado, do barulho do carro, do motor do carro lá fora. E por aí vai. Então a gente já vai eliminando essas frequências aqui já na gravação. Tenho também um equalizador, que faz um corte também de grave aqui. Um compressor bem de leve. Ele quase não funciona, só se o cara gritar muito. Eu estou falando aqui na videoaula no microfone dinâmico, mas aqui em cima de mim está o microfone condensador, que é o microfone oficial que a gente faz as gravações aqui. E você percebe que ele está capturando mesmo, estando bem distante da fonte sonora, no caso minha boca, né? E aqui tem mais um gate para finalizar, para dar uma limpada legal já na captura do áudio. Fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar essas configurações, como você fazer para ter todas essas configurações aí dentro do seu hiper, dentro da sua máquina, já com os plugins, esses plugins aqui. Só tem um plugin aqui da Waves, mas os outros plugins são plugins nativos aqui do Hiper. Eu vou lhe dizer também como você ter esses plugins aí com você. Fica aí até o final do vídeo. E aqui no nosso FX aqui, eu já tenho bypassado aqui. Alguns plugins, você percebe que está vermelho, porque ele está desligado. Quando eu clico aqui, ele já liga. E eu já tenho os plugins aqui, presetados já na minha trilha. Aqui que eu tenho esse plugin que simula um valvulado, eu deixei ele desligado. Às vezes eu uso ou não, você testa aí. Tenho também aqui o Q6 da Waves, fazendo também uma equalização corretiva, dando uma subida aqui nos graves, diminuindo algumas frequências aqui, que não são muito legais. Outro aqui, já dando já um punchzinho, sobe um pouquinho aqui. Uma equalização bem simplesinha, só para dar um brilho. Esse plugin também que é da Waves, que dá um brilho bem legal na voz, você vai ver daqui a pouco funcionando. Um Fresh Hair, esse é um plugin também bem bacana, para dar um brilho, tanto nos agudos como nos médios. Esse ATM, que dá um peso mais na voz. Esse, um R-Bass, também da Waves. Deixa eu fechar o ATM. AMT, na verdade eu falo ATM, mas é AMT. E um R-Comp, um compressorzinho aqui também, já tudo configurado na minha trilha. Eu, quando abro o meu projeto, já abro com as minhas trilhas, do jeito que está aqui, já com os plugins insertados. Eu só faço gravar. E agora, eu faço só a limpeza, bem legal aqui, ó. Atenção garotada! Que eu já tenho também uma ação, já aqui no RIPA, é bem tranquilo. Eu tenho aqui agora, ó. Agora eu tenho essa paleta mágica aqui, que já tem uns atalhos, bem bacana. Que quando eu clico, por exemplo, nesse atalho aqui, que é o Auto Trim Split, ele aparece pra mim, essa caixinha aqui, que já está configurada, Threshold, e algumas configurações. E quando eu clico aqui em Processo, ó, só dois cliques, eu já faço isso aqui, ó. Já cortei todo o áudio, e tirou todos os espaços vazios, desse áudio. Vou dar um Ctrl Z, pra você ver como era, ó. Tem espaço vazio aqui, tem espaço vazio entre as falas, você percebe aqui, dá um zoom aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu já tenho até um vídeo explicando como fazer essa configuração aqui no canal. Procura aí em Como Remover Silêncio em dois cliques, vou deixar também no card aí passando. Você clica aqui em Processo, ele já corta os espaços vazios, e junta pra mim todo o áudio. Vou tirar esse começo aqui, ó. E foi como eu comecei aqui, ó. Estava ajeitando ainda o microfone. Vou selecionar, clicando com o botão direito, clico e arrasto, seleciono esses dois eventos. Dou um Delete aqui, ele já deleta pra mim, e como essa função aqui do Ripple, Editem, ele está ligada, ele já juntou, deletou e juntou, trouxe todo mundo pra cá nos meus eventos. E você já percebe que ele tá juntinho aqui, ó. Só vou conferindo o que tá certo e o que tá errado pra poder editar. Vamos lá? Vou dar só mais um espaçozinho assim, achei que ficou muito em cima. Vou dar um espaçozinho, ó. Garotada, participe da Escola Bíblica de Férias. Isso mesmo, Escola Bíblica de Férias. Nesta sexta-feira, dia 12 de julho, às 14 horas, na Igreja Assembleia de Deus, no São Conrado 1, haverá músicas, histórias bíblicas, brincadeiras, e um delicioso lanche. Todas as crianças estão convidadas. Todas as crianças estão convidadas. Repetir aqui a frase, eu vou deletar isso aqui, ó. O Ripple Delete está acionado ainda. Quando eu clico nessa aqui, seleciono, e dou um delete aqui no meu teclado. Ele já deletou aquele e juntou o restante do áudio. Vamos lá? Todas as crianças estão convidadas. Participe. Escola Bíblica de Férias. Dia 12 de julho, às 14 horas, nesta sexta-feira, na Igreja Assembleia de Deus, no São Conrado 1. No São Conrado 1. Repetir aqui no São Conrado 1. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó. Conrado 1. Aqui. No São Conrado 1. Vou dar um clique duplo, já ensino essa mãe aqui também. Dei um S aqui para separar. E vou deletar isso aqui. Vamos lá? De Deus no São Conrado 1. Vou dar só mais um espacozinho, porque ele ficou muito coladinho. Abri mais um pouquinho. Beleza. Leia de Deus no São Conrado 1. Na Rua Soldado João Ribeiro de Andrade, número 90, Antiga Rua C. Em frente ao Restaurante do Zequinha. Em frente ao Restaurante do Zequinha. Beleza. Repetir aqui o final. Vou tirar essa parte aqui. Já juntou aqui. Você em frente ao Restaurante do Zequinha. Você percebe que eu gravei o áudio, já fiz a limpeza, já fiz a edição, já juntei tudo em poucos cliques. Muito simples. Essa configuração no final desse vídeo, eu vou mostrar como é que você faz para ter toda essa configuração já com os plugins. Agora vem a mágica. A mágica ainda tem mais mágica. Já está juntinho. Já está limpo o meu áudio. Beleza. Já tirei o que não presta. E agora eu vou ligar o botão aqui dos meus plugins. Quando eu clico aqui, perceba como está o áudio. Atenção garotada. Participe da... Vou ligar os meus plugins. Atenção garotada. Participe da escola bíblica de férias. Você percebe que ele já chegou para frente a voz, já deu um punch aí na voz, porque ele já aplicou aqui, já está funcionando todos esses plugins que eu já deixei pré-configurados aqui na minha track de férias de áudio. Isso mesmo. Escola bíblica de férias. Nesta sexta... Muito massa, né? Vou escolher agora aqui rapidinho a trilha sonora. Deixa eu botar a trilha sonora para cá. Espera aí. Vamos lá. Já escolhi a trilha aqui. Vou puxar para cá. Outra mágica vai acontecer que eu tenho um outro plugin aqui nessa track de trilha, onde eu puxei a trilha. Quando eu clico aqui no FX, está aqui para mim já este plugin de compressor do próprio Hippie aqui, do Cocos. E ele tem uma mandada dessa track aqui da voz para essa track de plugins. Quando eu clico aqui em Hot, você percebe que ele tem uma mandada já pré-configurada também. Ele está mandando todo esse áudio para cá para quando começar a falar, ele já acionar o compressor aqui, fazendo com que essa trilha baixe para a voz ficar em evidência. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu fechar aqui. Vou afastar um pouquinho aqui. Quando eu clico neste item, todos os itens dessa track, eles também se movimentam porque eu estou com essa função aqui habilitada. Ripple Edit, como eu já disse. Quando eu clico mais uma vez, ele dá um Ripple Edit para todas as tracks. Quando eu clicar agora, ele vai puxar. Deixa eu puxar aqui para frente. Você vai ver. Ele vai puxar todas as tracks. E se eu der mais um clique, ele desabilita isso. Então, agora ele não arrasta mais as tracks. Você vai clicando e usando como você quer. Se você não quer que o item arraste os outros seguintes, você deixa desabilitado. Se você clicar a primeira vez, ele só arrasta os itens da mesma track. Por exemplo, se eu puxar para cá, ele já não arrasta ninguém porque não tem ninguém nessa track. Mas aqui ele arrasta todos. E no segundo toque, ele arrasta aqui na track. Arrasta também aqui porque ele arrasta todos que estão após ele em todas as tracks. Esse aqui não está sendo arrastado porque ele está antes. Mas se eu puxar esse aqui, ele já arrasta todo mundo. Acho que você já entendeu isso aí. Tem aula explicando sobre isso. Vou deixar aqui. Vou voltar para aqui. Vou clicar nesse. Vou juntar mais uma vez. Beleza? Ele puxou todo mundo. E vou deixar aqui. Vou voltar para o começo e vamos ouvir esse áudio. Viu a mágica acontecendo? Você percebeu que a trilha começa alto. Eu estou aqui, inclusive, com envelope de volume aberto. Tem uma aula aqui no canal também falando sobre envelopes. Envelopes de automação. E eu estou com o envelope de volume aberto aqui. E você percebe que o envelope está inteirinho. Ele não tem nenhuma automação. Ele está no mesmo volume. Mas quando chega o áudio aqui, essa voz aqui, ele baixa a trilha automaticamente. Vamos ver de novo. Atenção garotada. Participe da escola bíblica de férias. Bem legal, né? Bem legal. E tudo isso por causa dessa configuração, desse compressor. Vamos ver eles funcionando agora. Aberto? Vamos lá. Você percebe que quando a voz entra, ele aciona o compressor e ele já faz esse threshold aqui. Caso você ache que esteja baixando demais, é só você ir regulando aqui o threshold. É bem tranquilo. Atenção garotada. Participe da escola bíblica de férias. Isso mesmo. Quanto mais eu baixo esse knob aqui, mais ele vai baixar a trilha quando a voz entrar. Quanto mais eu subo, ele vai subindo a trilha bem tranquilo. Atenção garotada. Participe da escola bíblica de férias. Ele já vem pré-configurado, mas caso não esteja do seu jeito, é só você ir ajeitando ao seu gosto. Esse ataque é o tempo que ele demora para baixar quando começa o áudio e o release é o contrário. É o tempo que ele demora para subir quando a voz para de tocar. E você vai habilitando para mim. O ataque está bom. Atenção garotada. Participe da escola. Ele para 32 milissegundos. Ele baixa 32 milissegundos antes e aqui no final, no release. Restaurante do Zequinha. Em 303 milissegundos, ele aumenta. Ele volta para o volume normal da trilha. Restaurante do Zequinha. Para mim está legal. A configuração está legal. Eu só vou clicar aqui um pouquinho na frente para cortar. Vou dar um S aqui para cortar. Vou puxar isso aqui para ele terminar já o áudio aqui no final. Bem tranquilo. Deixa eu ver como é que está a ligação aqui. Essa assembleia de... Deixa eu solar aqui rapidinho. Vamos lá. Quase é imperceptível porque a voz vai estar falando. Tudo bem. Não vamos perder tempo com isso. Vou tirar o solo aqui. Vamos ver como é que fica. Na rua Soldado João Ribeiro de Andrade, número 90. Antiga Rua C. Em frente ao restaurante do Zequinha. E aí já foi. Está pronto o meu spot comercial. Vou fechar mais um pouquinho aqui. Não quero que termine e tenha muita coisa no final. Agora vou selecionar todo mundo aqui. Cliquei com o botão direito, arrastei e selecionei todo mundo. Ou eu simplesmente posso selecionar um e clicar no meu teclado aqui, CTRL A, que ele seleciona todos os itens aqui. Venho nesse botão aqui embaixo, que é o Marques, Inserte Região, inserir região no local marcado. Já é mais uma configuração que eu deixei aqui nessa paleta mágica, que você também pode conseguir isso aqui já tudo prontinho. Quando eu clico aqui, ele já cria a região. Nesse campo selecionado, eu só vou colocar aqui o nome. Escola Cristão de Férias. Aqui eu posso escolher uma cor para essa região. Tranquilo? Essa aqui é um gosto pessoal. Dou um ok. Ele já criou a região para mim. Agora eu vou renderizar esse áudio, que já está pronto para mim rapidinho. Demorou mais porque eu estou explicando a você, mas você vê como é fácil e prático e rápido. Atenção garotada! Participe da Escola Bíblica de Férias. Isso mesmo! A de número 90, Antiga Rua C, em frente ao restaurante do Zequinha. Beleza! Está pronto o meu comercial já. Esqueci de salvar. Nunca faça isso. Salve antes para não ter problema. Deixa eu salvar aqui. Sempre salve seus projetos antes. E agora vamos renderizar esse áudio. É só clicar aqui, nessa informação aqui, nesse ícone aqui. Tem essa paleta aí prontinha para você. Eu vou selecionar aqui a Master Mix dessa região, que eu marquei, verdinha. Está vendo ela aqui? Escola Bíblica de Férias. Vou clicar a Master Mix. É quem eu quero renderizar. Vou em Render. Ele vai abrir essa janelinha. Já posso fechar essa render aqui. Vou clicar aqui de novo para fechar. Muito simples. E vou dar um render aqui, que ele já vai renderizar automaticamente na pasta em que eu salvei o meu projeto. Só clicar aqui em Render 1, porque eu só tenho uma região aqui selecionada para renderizar. Vou clicar. E ele já começa a renderizar aqui bem tranquilo. Você percebe que o áudio pela Waveform está bem cheinho, bem legal, bem produzido. Bem, e se você está afim de receber todas essas configurações aí no seu Hiper, na sua casa, direitinho com os meus plugins, eu tenho aqui o Hiper para propaganda. Domine a arte da produção de comerciais com configurações e plugins profissionais. Aqui eu vou disponibilizar para você todos os meus plugins. Treinamento aqui é inclusive para pessoas que são totalmente iniciantes. Onde eu vou ensinar a instalar o Hiper. Fala turminha, tudo bem? O nosso treinamento vai ser bem... Tem aqui também as configurações da placa de áudio. Aqui neste outro módulo, eu já ensino a você a instalar todos os plugins aqui. Você vai instalar os plugins, todos os meus principais plugins, os plugins que eu adquiri e fui separando e guardando aí durante anos de produção para melhor produzir. Inclusive alguns plugins que foram comprados, está aqui também, para você baixar. E ensino também a instalar cada um deles. Tem depois, você vai importar as minhas configurações para você ter os meus atalhos, ter as trilhas já configuradas com os plugins, configurados, tudo isso já no seu Hiper. Sem precisar você fazer nada, é só instalar os plugins e logo em seguida instalar aí e importar as minhas configurações. Aí eu vou apresentar para você também os plugins aqui na aula 8. Tem fazendo a sua própria personalização, porque você vai importar a minha personalização, mas depois você pode criar em cima disso a sua própria personalização, salvar para seus próximos projetos. E tem também aqui como baixar e escalar ícones para o Hiper. Tem também aqui as mudanças no Hiper. Depois de você importar as minhas configurações, eu vou explicar direitinho aqui os atalhos para gravações. Tem os plugins offline. Muitas aulas aqui ensinando como você lidar no Hiper. e em bônus você vai baixar aqui todos os meus plugins, todos os plugins. Bom, aqui é onde estão os filés. Aqui estão todos os plugins que eu uso para você baixar de mão beijada e instalar no seu computador aí e utilizar no seu Hiper e fazer suas produções. Aqui neste treinamento eu estou sempre atualizando, colocando novas aulas. Então você quer adquirir com preço promocional este treinamento, você vai também ter acesso às futuras atualizações que teremos neste treinamento. Então corre aí na descrição do vídeo, clica aí e adquire já este treinamento para você já sair aí com tudo configurado e já sair produzindo os seus comerciais. Espero você aqui na área de alunos. Tchau!